Acerca do que dispõe a, inciso 50º, Estadual 129-2013 Avos, Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, é correto afirmar que o hino, o brasão, a logomarca, a bandeira e o distintivo, são símbolos institucionais da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 12. São símbolos institucionais da PCMG o hino, o brasão, a logomarca, a bandeira e o distintivo.